Então para com essas ideias e com esse papo chato Já faz muito tempo nós brincou de namorado No pegue não se apega, tu grudou no meu sapato O primeiro beijo é porque eu tava apaixonado A última conversa foi pra cota nosso laço Foi pra cota nosso laço Não consigo mais fingir que nada aconteceu Tô se perdeu no conto de fada Safada com ciúme do que nasceu Você me perdeu por balada, cachaça, mancada Hoje é eu que tô perdido pela madrugada Atacando nas amigas e todas eu voada Vou te botar, te botar, te botar Então brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vou te botar, te botar, te botar Então brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vou te botar, te botar, te botar Então brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Então para com essas ideias e com esse papo chato Já faz muito tempo nós brincou de namorado Não pega e não se apega, tu grudou no meu sapato O primeiro beijo é porque eu tava apaixonado A última conversa foi pra cortar nosso laço Foi pra cortar nosso laço Não consigo mais fingir que nada aconteceu Eu tô se perdeu no copo de fada Safada com ciúme do que nasceu Você me perdeu por balada Cachaça mancada Hoje é eu que tô perdido pela madrugada Atacando nas amigas e todas eu voada Vou te botar, te botar, te botar Então brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vou te botar, te botar, te botar Brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vou te botar, te botar, te botar Então brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Vou te botar, te botar, te botar Brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Cabral do Borel, produziu, explodiu Brota preparada Primeiro toma Jack e depois leite na sua cara Transcrição e Legendas por Quintena Coelho